Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Jorando me acabou Teu corpo pereceu Peguiu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só represento a mochete No final do mês Você não me aceitou Quem te amou Tem mais Controu de mim E passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Negando os três E perguntou por quê Mas eu não respondi Mas eu não respondi A hora do adeus E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar o fim Eu acho que era de música Gratidão pelo seu doente Valeu